Fala galera, gravando esse vídeo aqui para trazer quatro conselhos, digamos assim, sobre estudo e vida de concurseiro que eu vou te dar para vocês com base na minha experiência, em tudo aquilo que eu já passei enquanto estudante. Só antes de falar sobre os temas do vídeo, são quatro conselhos aqui que eu queria passar para vocês. Eu queria pedir para que vocês se inscrevessem no meu canal, aqui no canal no YouTube, é muito importante cobrar sempre a inscrição de vocês, tem muita gente que assiste sem estar inscrito e é muito importante para o algoritmo do YouTube aí ter o inscrito e que vocês curtam também, comentem, enfim, compartilhem, tá bom? Primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui, e aí eu estou com a minha colinha aqui, é a questão do desânimo que vem com o cansaço. É normal, é normal ver gente chegando ao limite do cansaço e simplesmente jogando a toalha. A gente sabe que o remédio para o cansaço é o descanso, o nome está lá, descanso. Então, é muito importante descansar, se você está cansado, descansar, tá? A desistência é uma porta que abre uma brecha ali para facilidade no resolver problemas que, na verdade, você não resolve, você foge dele. E tem gente que vai se acostumando com isso, vai se acostumando com isso. Quando vê, já era, entendeu? E pode ver, toda vez que você fica ali, né, que estica demais a corda, que deixa o cansaço tomar conta, a primeira coisa que vem na tua cabeça é, poxa, eu vou desistir. Então, é muito comum ver gente descansando ou desistindo, quando, na verdade, só precisava descansar, né? Só precisava descansar e o cara acabou indo para outro caminho. Geralmente, as ideias ficam meio confusas e aí você acaba tomando esse tipo de decisão. Então, moral da história, tá cansado? Vai descansar, beleza? Não tem muito o que fazer. Outro conselho aqui, principalmente para a galera que está iniciando aí, é que você tem que aprender a persistir um pouco mais, porque no começo é mais difícil mesmo, é normal. No começo do estudo, a gente fica realmente ali, muito fragilizado e qualquer coisa parece um problema maior do mundo. Então, não desista na primeira tentativa, não. Geralmente, a primeira tentativa é frustrada mesmo. Você vai começando a pegar o ritmo da coisa e o estudo vai começando a fazer sentido com o tempo. Não é instantâneo, não. Não é um macarrão instantâneo, não, tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência em relação a isso. Os iniciantes têm que ter essa paciência. Geralmente, no começo, você apanha bastante. E aí você já tem que ir preparado para isso, para apanhar mesmo, tá bom? Terceiro conselho aqui, ó. Focar nas disciplinas básicas, você que está iniciando ou não, para você conseguir construir a sua bagagem, entendeu? Então, eu sei que muita gente começa a ajudar para concurso e já quer cair matando no primeiro concurso, só que, poxa, ele decidiu começar a estudar agora. O concurso é daqui a três, quatro meses e a pessoa quer ter uma performance, enfim, espetacular. A gente sabe que demora um pouco, até para a gente pegar o ritmo. Não é do dia para a noite. Demora um pouquinho. Então, tem que ter muita paciência também, né? A gente precisa estudar a teoria com calma, fazer muitas questões para ter bagagem. Aí isso vai retroalimentar o segundo estudo. Porque no primeiro estudo a gente lê teoria, questões, vai-se embora. Quando a gente voltar, vai ver teoria de novo. Ninguém vai abandonar aqui a teoria, não. Pelo amor de Deus. Vendo a teoria de novo, eu vou com calma. Agora, sabendo que eu já fiz algumas questões, eu vou me orientar melhor na teoria que eu estou me aprofundando ali. E aí a coisa vai andando dessa forma. Sempre usando as questões que você fez na batida anterior como guia ali para a batida subsequente, a batida seguinte, tá bom? Sempre procurando ali no começo ficar bom nas disciplinas que são básicas, tá? E aí, quarto conselho que eu dou para vocês, tá? Para que vocês comecem a semana bem, né? Soltando esse vídeo aqui no domingo à noite. Mas você pode estar assistindo qualquer dia da semana. É que você tenha calma quando estiver estudando. Conhecimento não vai na marra. Você não vai aprender porque está com raiva e agora vai. Não. Tem que ter um certo tempo ali para amadurecer a ideia, para você ganhar familiaridade com os termos. Aí você vai conseguindo ganhar performance. Beleza? Então é isso. Dicas e conselhos para você deixar de ser coisado, para você deixar de ser um concurseiro juvenil, concurseiro amador. Sair da fase de mero pagador de inscrição e virar realmente um concorrente, tá? Se você tiver paciência, você vai longe. Se você, você vai longe, tá? Gostaria de fazer o convite aqui, se você tiver interesse em ser meu aluno no coaching, né? Eu sou coach para concursos. Tenho um programa de coaching individualizado. Tenho eu e outros coaches. Se você quiser escolher outros coaches. E eu espero que você, né? Se você tiver interesse, que você consiga... Eu espero, não. Tenho certeza que você consegue acelerar a sua aprovação fazendo, né? Tomando decisões e fazendo a estratégia mais pé no chão, sem firula, sem frescura, enxugando um pouco o estudo para você conseguir ser mais objetivo e fazer aquilo que interessa. Estudar teoria, fazer questões e revisões na medida certa. Sem mais... Sem medo de esquecimento, nem nada disso, essas firulas. Tocando na ferida ali. Fazendo questões de teste, revisando apenas aquilo que errou e repetindo o estudo. Lembrando que frequência vem antes da excelência. Primeiro a gente aprende a ser frequente e depois ser excelente. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!